Oi, 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 quinto ano! Tudo bem com vocês? Olha aqui a tia Pathy. E hoje nós vamos ter aula de quê? Português! É, hoje é segunda-feira, dia 1º de março, e a gente vai trabalhar hoje com um artigo de enciclopédia. Pera aí, tia, o que que é isso? Dá uma olhadinha no seu livro de português, na página 35, tá certo? Pega aí o livro de português, na página 35, você vai abrir a seção texto, puxa texto, aonde a gente vai ver o que é um artigo de enciclopédia. Tia, o que que é isso? Bom, quando eu era menina, faz muito tempo, bastante, a gente utilizava vários livros, né, que a gente chamava de enciclopédia. Era uma espécie de dicionários, né, parecidos com dicionários, só que a enciclopédia, ela vai ter imagens, ela vai ter um pouco mais de detalhes referentes a um determinado assunto. Então, o que que seria uma enciclopédia? Enciclopédia é um lugar, né, é um livro, na minha época era um livro, onde teria todas as informações mais importantes e mais relevantes sobre um determinado assunto. Hoje, a gente tem várias e várias enciclopédias virtuais. O Google, hoje, ele mostra pra gente tudo o que a gente precisa. Se a gente quiser procurar um assunto na internet, a gente joga uma pesquisa rápida no Google e ele vai mostrar pra gente vários sites que vão ter uma explicação um pouco mais detalhada sobre aquilo que você está querendo se informar. Então, isso é uma enciclopédia. A própria Wikipédia, ela é uma enciclopédia virtual, que a gente não diz, assim, que ela é muito confiável, porque ela pode ser editável, né. Qualquer pessoa que coloca um artigo lá, pode editar a qualquer momento, mudando e modificando as informações. Então, o Wikipédia não é uma enciclopédia muito confiável, mas é um tipo de enciclopédia eletrônica que nós temos hoje para utilização de pesquisas. Então, hoje, a gente vai ver o que é um artigo de enciclopédia. Como vocês podem ver no layout aí do nosso livro, essa enciclopédia, ela vai falar de quem? De quem, de quem, de quem? Muito bem. Robson Crusoe, que tem sido o nosso objeto de pesquisa nesses dias. Certo? Então, a gente vai ver um artigo de enciclopédia a respeito da obra de Robson Crusoe, tudo bem? Então, imaginem esse layout aqui, ó, essa imagenzinha que vocês estão vendo aqui. É um artigo virtual, tá bom? Um artigo que foi publicado na internet. E como vocês podem ver, nessa ilustração aqui, esse desenho que a gente tem, a gente já consegue ver o que a gente tinha tanta curiosidade, que é o sexta-feira. O sexta-feira, que era o escravo do Robinson Crusoe, tá bom? Então, aqui a gente vai ler, pega o seu livro aí. Eu tô com o meu livro aberto aqui na minha frente. Tô com ele aqui exposto na tela pra você acompanhar a leitura. Vamos lá? Pega ele aí. Tá dizendo assim, ó. Robinson Crusoe é o principal personagem do livro de mesmo nome. Escrito pelo inglês Daniel Defoe. Defoe nasceu em 1660, em Londres. E morreu nesta mesma cidade no dia 24 de abril de 1731. Então, este aqui é o primeiro parágrafo. Vamos para o segundo. Defoe, né, Daniel Defoe, começou a escrever textos políticos e religiosos quando estava com 23 anos. Mas sua obra só ganhou importância literária em 1719, quando o escritor estava com 59 anos de idade. Nessa época, ele decidiu escrever uma longa obra de ficção em prosa, ou seja, um romance. Tudo que é escrito em prosa é escrito em formato de texto, texto tradicional, texto comum, que a gente conhece, tá bom? Não foi em estrofes, não foi em versos, entende? Então, em prosa é quando a gente escreve, né, texto em formato de romance, de conto, ok? Baseada nos relatos de viajantes e de náufragos. Acredita-se que sua maior inspiração tenha sido as aventuras de um marinheiro chamado Alexander, acredito que é Selkirk o nome, que havia passado alguns anos sozinho numa ilha deserta do Oceano Pacífico, ao largo da costa do Chile. Então, este aqui é o segundo parágrafo. Vamos ver agora o terceiro parágrafo. O livro se passa no século XVII. O personagem Robinson Crusoe, nascido na Inglaterra, mas estabelecido como fazendeiro de cana-de-açúcar no Brasil, ó, Robinson Crusoe, nascido na Inglaterra, mas estabelecido como fazendeiro de cana-de-açúcar no Brasil, decide comandar um navio até a África para levar escravos ao Brasil. Uma forte tempestade faz o navio naufragar perto de uma ilha deserta no Mar do Caribe. Morrem todos os tripulantes, menos Robinson Crusoe, que passa a viver na ilha e ali permanece por 20 anos, completamente sozinho. Que história, né? Essa aqui parece ser a parte da sinopse da história, não é verdade? Guarde essa informação. Quarto parágrafo. Após esse tempo todo, certo dia, Robinson salva a vida de um nativo que tinha sido capturado por um grupo de canibais. Crusoe dá ao nativo o nome de Sexta-feira, porque foi nesse dia da semana que ele o encontrou, e o transforma em seu criado, ensinando-lhe a sua língua e a sua religião. Cerca de sete anos após esse encontro, Crusoe consegue retornar à Inglaterra, levando-o sexta-feira junto. De volta a seu país natal, ele recupera sua fortuna, se casa e forma família. Vamos, então, agora para a página 36, onde a gente vai encerrar a leitura deste artigo de enciclopédia. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó, página 36, finalzinho do nosso texto, diz assim, A obra recebeu um grande número de traduções, imitações e adaptações em todo o mundo. Publicado em 1719, Robson Crusoe foi o primeiro de uma série de livros de ficção escritos por Defoe. Daniel Defoe, tá bom? Graças a essa produção, ele é considerado o pai do romance inglês. Então, olha só que interessante. Daniel Defoe ficou, então, consagrado como pai do romance inglês por conta desta obra que, como a gente já sabe, ela passa de gerações para gerações. Ok? Agora, a gente vai ter aqui algumas atividades. Eu queria que você pensasse e refletisse em tudo que a gente leu lá na página 35 e agora na página 36, a gente vai fazer as atividades. Ok? Você leu com atenção? Prestou atenção em toda a leitura? Ah, então vai ser fácil. Para você vai ser fácil. Vamos lá. Pergunta 2. Na sua opinião, para você que leu esse texto junto comigo, qual é a finalidade do texto? Qual é o objetivo? Para que você acha que esse texto foi escrito? Para que você acha que esse texto foi escrito? Bom, aqui a gente tem três opções. Você vai ler e dizer para mim qual das três que você acha. Esse texto que a gente leu, esse artigo de enciclopédia que a gente acabou de ler, o objetivo dele é defender uma opinião sobre a obra do Daniel Defoe, é descrever o enredo da obra de Robson Crusoe, enredo da história, certo? Ou expor ao leitor informações mais importantes sobre a obra de Robson Crusoe. Se você se lembrar daquilo que eu falei lá no comecinho sobre o que é um artigo de enciclopédia, você vai entender de pronto que o objetivo de um artigo de enciclopédia sempre vai ser trazer para o leitor informações mais relevantes, mais importantes. Lembra que eu falei isso no comecinho da aula? Então guarde isso aí, tá bom? Para você responder aqui qual das três é a resposta correta. Aqui na número três é um exercício muito gostoso de se fazer. Você vai completar esse esquema identificando a ideia central de cada parte do texto. O que é que está apresentando no segundo parágrafo, o que é que está apresentando no terceiro parágrafo e o que é que está apresentando no quinto parágrafo. Gente, lembrem-se, vocês vão ter que voltar lá na página 35, ler o segundo e o terceiro parágrafo e o quinto parágrafo está aqui, tá certo? Você precisa ler com atenção esses parágrafos e na sua opinião descrever o que esses parágrafos estão falando. Cada parágrafo dentro de um artigo de enciclopédia vai falar de um assunto importante. Então é só você me dizer o que está sendo dito no segundo, no terceiro e no quinto parágrafo. Nós vamos fazer essa atividade juntos, tudo bem? Vamos para a página 37 do nosso livro. Olha o sexta-feira aqui, vocês queriam saber como é que era o sexta-feira? Olha ele aqui. E o Robson Crusoe é branquelo, branquelo, que coisa, né? Nada contra, mas que pele mais esbranquiçada colocaram nesse desenho. Vamos continuar aqui. Número quatro. Em que ano foi publicado o romance? Bom, gente, no último parágrafo, lá no último parágrafo do artigo de enciclopédia, tem o ano em que esse romance foi publicado. É só você ir lá, tá bom? Então, o último parágrafo está na página 36 do livro, tá bom? Me diga também qual é, na pergunta 5, qual é o país de origem do autor Daniel Defoe? Hum, se você leu o artigo de enciclopédia, está fácil de encontrar, tá bom? São duas perguntinhas aqui, então, de interpretação do texto. Volta lá no texto, procura essas informações, está fácil, hein? Pergunta 6. Sobre a escrita do livro, responda as seguintes questões. O que motivou a escrita desse livro? Ah, lá nos primeiros parágrafos, a gente tem uma ideia, viu? Dá uma olhadinha lá, dá pra gente encontrar o motivo pelo qual esse livro foi escrito, tá bom? Volta lá, dá uma olhadinha. A letra B, da número 6, diz, Acredita-se que sua maior inspiração tenha sido as aventuras de um marinheiro chamado Alexander Selkirk, que havia passado alguns anos sozinho numa ilha deserta, no Oceano Pacífico, ao largo da costa do Chile. Bom, qual é a pergunta, depois de reler esse trecho, a pergunta diz o seguinte, É certo que a história foi baseada na vida do náufrago Alexander Selkirk? Uma pergunta. É certo que a história foi baseada na vida do náufrago Alexander Selkirk? Justifique a sua resposta. Justificar a sua resposta é você explicar por quê, se sim, por quê, se não, por quê, tá bom? A número 7, releia o trecho da sinopse que aparece no artigo. Olha a número 7, dando aqui, né, uma dica pra você fazer as questões da número 3, hein? É, tá vendo? O livro, ele não foi feito pra fazer você quebrar a cabeça. Hum, 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 o livro foi feito pra você encontrar as respostas. Simples assim, é. Então, esse trecho que a gente vai ler aqui, lá na página 35, é o terceiro parágrafo, tá bom? Todo esse trecho que a gente vai ler aqui é o terceiro parágrafo. E aqui a pergunta 7 está dizendo que o terceiro parágrafo, então, é uma sinopse. E a gente já sabe o que é sinopse, né? O sinopse é uma espécie de resumo, né, para aguçar o desejo do leitor de enfrentar a leitura do livro. É, uma sinopse é um resumo de uma obra, ou literária, ou cinematográfica, ou teatral, que não vai trazer spoiler algum, mas vai deixar a gente com aquela vontadezinha de querer ir até o final, pra gente saber o final da obra, né? Então, aqui diz assim, Após esse tempo todo, certo dia, Robson salva a vida de um nativo, que tinha sido capturado por um grupo de canibais. Cruzoé dá ao nativo o nome de Sexta-feira, pois foi nesse dia da semana que ele o encontrou, e o transforma em seu criado, ensinando-lhe a sua língua e a sua religião. Cerca de sete anos após esse encontro, Cruzoé consegue retornar à Inglaterra, levando o Sexta-feira junto, e de volta ao seu país natal, ele recupera a sua fortuna, se casa e forma família. Gente, olha só que interessante, durante a leitura desse terceiro parágrafo aqui, que é a sinopse do artigo de Ciclopédia, algumas palavras aparecem grifadas. A palavra salva, dá, transforma, consegue, recupera, casa e forma, certo? Essas formas que estão aqui grifadas, essas palavras que estão aqui grifadas, são formas verbais, tá bom? Ou seja, são verbos, tudo bem? Aqui a pergunta é, se você olhar essas formas verbais em destaque, a gente percebe que o enredo, ou seja, a sinopse do artigo, a sinopse do livro, é recontada em que tempo? Essas palavras aqui estão no passado? Coisas que já aconteceram? Estão no presente? Coisas que acontecem agora? Ou estão no futuro? Como coisas que ainda irão acontecer? Um, 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 passado, aquilo que já passou, presente, algo que acontece agora, ou futuro, algo que ainda irá acontecer? Então, observe as palavras, salva, dá, transforma, consegue, recupera, se casa e forma. Será que essas palavras já mostram o tempo passado, mostram algo que acontece agora, ou estão referindo-se a um futuro que ainda vai acontecer? Ficou fácil, né? Só fazer o xizinho num dos três quadradinhos e você já responde essa questão. Vamos para a nossa última página? A 38 é a última de hoje, tudo bem? Então, vamos lá com a tia Pathy na última página. Oito. Compare a sinopse presente no terceiro e no quarto parágrafo. Com a sinopse e os trechos do enredo que aparecem na resenha lida lá no início do capítulo. A resenha é aquilo que a gente viu na última aula, tá bom? Deixa eu abrir aqui. A resenha, ela vai estar na página 24. Olha, eu vou mostrar aqui. Não sei se você vai conseguir ver, mas tá aqui, ó. A resenha tá na página 24. Tá vendo aqui, ó? Página 24 é a resenha, tá certo? Você vai fazer uma comparação entre a sinopse, que está presente aqui na página 35, tá bom? Então, terceiro e quarto parágrafos, com a resenha contida aqui na página 23 e 24, tá bom? A gente quer que você diga o seguinte. Quais informações que aparecem no artigo de enciclopédia, mas não aparecem na resenha? Você já percebeu que os dois textos que nós lemos, tem coisas que a gente leu no texto de hoje, que no texto que a gente leu semana passada não tinham. Tem algumas informações ali. Então, coloque aqui, algumas informações que existem agora no artigo de enciclopédia que a gente leu hoje, que na resenha não tinham. Coloque aí, tá bom? A letra B, explique por que há essa diferença nas informações. Por que será que lá no artigo tem algumas informações e lá na resenha tem outras informações? Por que será que a resenha foi feita de um jeito e o artigo foi feita de outro, né? Então, você vai explicar pra mim por que que existe, né, essa diferença. A principal situação que a gente vai observar começa com a finalidade dos textos. Eu não vou dizer mais nada, hein? Observe a finalidade dos textos, tá bom? O que é que cada texto tem para oferecer. E a partir daí você vai conseguir responder essa questão, tá bom? Que é a finalidade, tia? Finalidade é o objetivo, é o porquê que esse texto foi criado. Tudo bem? Bom, então aqui para encerrar, nós temos então uma pequena amostra do que é sinopse. A gente já viu na última aula, mas não custa ver de novo, né? Então, sinopse é um gênero textual, tá bom? Assim como artigo, assim como resenha, tá? Então, sinopse, artigo e resenha são gêneros textuais. Cada gênero tem um objetivo de apresentar algo. No caso da sinopse, o objetivo dela é apresentar um resumo de outro texto. Mas tem sinopse de livro, de filme, de peça teatral. A sinopse, ela vai ser um texto autônomo, ou seja, é um texto que compõe outro texto. Ou seja, a sinopse, ela vai falar um pouco sobre uma obra teatral, literária, cinematográfica, não importa. Não importa, musical, não importa. Só que essa sinopse, ela não vai revelar o conteúdo mais importante da obra. Ela vai dar ali um toque de curiosidade para que você queira assistir, ver, presenciar o fim da obra toda, certo? Mas a sinopse, ela pode ser utilizada dentro da resenha e dentro do artigo enciclopédico. Tanto é que a gente viu no artigo enciclopédico de hoje e na resenha da semana passada, tinham pequenos trechos sinópticos. Ou seja, tinha uma sinopse dentro dos trechos, tudo bem? E o que é um artigo enciclopédico ou até mesmo um verbete enciclopédico? É um texto que está presente nas enciclopédias. Sejam elas impressas, como eu te falei na minha época como era, né? Ou nas digitais que aparecem hoje na internet. Ela vai trazer um resumo das informações mais importantes de um determinado texto, tá bom? Então, o artigo enciclopédico, ele vai pegar as partes mais importantes de um assunto e ele vai trazer com uma riqueza de detalhes muito importante, tudo bem? A questão 9, que é a última para a gente encerrar hoje, diz assim. Quem deseja ler um livro deve obter informações em um artigo enciclopédico ou então em uma resenha. Então, agora você vai fazer o seguinte. Você vai compartilhar as suas ideias, se isso é verdade ou não. Quem quer ler um livro deve obter informações de um artigo enciclopédico ou de uma resenha. Eu gosto muito de ler livros depois de ler uma resenha ou uma sinopse. Eu procuro saber um pouco antes. Por quê? Porque eu não sei se você percebeu, mas geralmente a gente tem um costume, né? O brasileiro, principalmente, ele tem esse costume. Ele gosta de julgar os livros pela capa. Muito bem. Se o livro é muito grosso e a capa não me chama atenção, eu não vou querer dar a mínima atenção para aquele texto, não é verdade? Por isso que eu não julgo o livro pela capa. Você também não deveria julgá-lo, mas tem sempre uma sinopse na contracapa do livro. Quando você pega um livro, você vira a capa final dele, ali tem uma sinopse. Aquela sinopse, quando você lê, ela vai te dar até vontade de ir até o final do livro. E isso é importante, tá? Então, você pode me dizer se quando a gente vai ler um livro, ler um artigo enciclopédico sobre a história do livro ou uma resenha, são importantes, tá? Para conseguir mais informações. Essa é uma resposta pessoal, tá bom? Compartilhe as suas ideias com os colegas e comigo. Anote aqui a conclusão que você chegou. Já, já a gente vai ter uma aula na sala de aula virtual. Eu vou liberar o link para vocês já, já. Deixa eu ver até aqui que horas que são. Ah, tá bem pertinho, tá bom? Daqui a pouco aguarde aí o link vai ser enviado para você. E aí a gente vai discutir um pouquinho desse assunto, tudo bem? Então, toma agora o seu cafezinho, a sua merenda bem gostosa pela manhã. Ó, beijo para você. E até daqui a pouquinho na sala de aula virtual, tá bom? E ó, vai aí assistindo os vídeos, tá? Ainda tem um segundo vídeo hoje, a gente vai ver um vídeo da revisão do conteúdo de ciências, tá bom? Então, até daqui a pouquinho, toma o seu cafezinho que a gente se vê já, 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 tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.